Ô, Sarah, posso te contar uma coisa? Tu visse como? O que o Fábio fez com a do Dini? Nossa, eu fiquei de cara, porque... Ele do nada chegou assim... Ele fez assim. Como é que ele fez? Conta pra nós como é que ele fez. Ai, tá com gosto ruim. Não, faz de frente, faz de frente, faz de frente. Como de frente? É, sabe que a gente é só amigão. Vai ter o olhinho virado. Nossa, mano, que da hora. Fiquei de cara, parabéns, ô, Fábio. Cadê o Fábio? Cadê o Fábio? Você escondeu? Tá com sono ou tá com vergonha? Tá com fome. Esse banco tá com gosto ruim. Deixa eu te falar uma coisa. Que a Sarah tava lembrando um banco. Ela tava te imitando. Ela tava te imitando? Como que foi que tu... Olha como tu beija, Fábio. Foi só de babento, viu? O Fábio, o Fábio. Por que que tu falasse pra Dudinha? Por favor, conta pra nós. Não, não interessa, não interessa as nossas varalhas aqui. Nossa. Obrigado. Como isso tá bocuda. Como isso tá bocuda, né? Tô falando, Jorge. A gente conversou coisa nossa. Mais pra frente vocês vão ver. Sério? É. Ai, o Victor. A única coisa que tá... Vitor. 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 Fábio, o Vitor. Onde eu vou? É. Fábio, o Vitor? Me amarra, Fábio, o Vitor. Tá duro, mano. Tá falando de dor de mim. De dor. Meu Deus do céu. Aí, ó. Eu já vou... Por que que se eu falasse o que seria? Eu já vou sair porque... Ih, Sara, tá laricando aí, ó. Sara, ó. Falando que é amarradena aí, ó. Se ele querer, vá. Credo. Tô zoando, né? Meu Deus do dia, não me assusta? Eu tô zoando! Agora que, tipo, achei pela primeira... A cara da Sara, meu Deus do dia. Pela primeira vez na vida eu vejo, assim, tipo, o Fábio... O Fábio, você tá me chamando de o quê mesmo? Eu, agora que, tipo, que eu vi é o... Cardãozinho. Como assim, cardão? Não entendi. É que é rodado. O cardão é que fica rodando embaixo do carro? E a Trude tá falando comigo, né? Hã? Eu só falei o que que era cardão. Cardão é o ferro que fica embaixo da caminhonete. Que fica rodando, rodando, rodando. E a Trude é trouxa de dormir? Onde você? Como se trouxe de dormir, não entendi. Trouxa? O que que ela tá se implicando comigo? Tá dormindo na rua, Sara. O que que ela tá se implicando comigo? Eu entendo o que é agora. Não é que tu tá chamando a menina de rodada, né? Não, vocês falaram... Ela falou o que que é cardão. Eu falei, cardão que fica rodando. É, vai ser muito... E o que o Fábio falou significa que ela é rodada. Tá, vamos lá comer, gente. Não, não falei nada, Sara. Ó, Fábio, cala a boca. Você é mó tararico. Não falei nada, mano. Que ia ficar com a Sara na festa. Oxê. Oxê, o que é? Tá aqui, velho. Leva muito, tá limita. Vamos lá comer. Vamos lá comer que o clima tá pesando, então. Agora que vocês se acertaram... É, é, eu tô vendo também. Tô vendo. Vocês se acertam e já começam com palhaçadas a lotezinha. Não, só que aí fica falando de mim, que é rodada, os caras quatro, mas ninguém olha com vocês, né? Vocês é perfeito, né? Quem não aceita a verdade... Cala a boca, Fábio. Eu não tô falando nada de tudo. Cara, eu... Você é mó talaricão. Para. Olha ali meu pai, passando do nada. Olha o carazinho, fica de boa. Ô, Fábio, a bafa é que eu não fiquei com ninguém na festa. Ficou com um monte ainda feia. Guarda a senha. Só pegou as candangas na festa. Olha o Porsche, que bonito. É meu pai. Ai, deixa ela passar. Não, o Porsche é linda, né? Passa. Passa, linda, vai. Vai lá, veja ela que tu nem consegue entrar na boca. Você não pode falar de aparência. É feio. O carro não gosta. Que ela não gosta. Ó, escuta. Por favor, olha só. Não, vai que tu vai pra Londrina e pega ela também, né, Fábio? Eu também não sou assim, né, por isso. Você não pode ver, guria, que você já quer pegar, né? Também não sou assim, né, o cardãozinho. Vai pra, tá passando fome, vai pra festa, vai ter guria pra mim ficar? Tá bom, cardãozinho. Sou mesmo, mas aí tu é também. Por isso que nós combina, tá ligado? Tá bom, cardãozinho. Cara, vocês acabaram de se acertar faz dois minutos. Eu dei graças a Deus. Meu Deus, mano, não dá nem tempo de nada, mano. Vocês... O talariquinho que se paga de amigo também. Sai com o menino depois que a gente vai pegando ela. Depois vai lá mandar mensagem. Chama o Johan de irmãozão, depois vai lá estar em cima da Sara. E o Johan liga pra ela agora? Ah, mas não sei, né, eles são ex. Eu acho que o mínimo que você devia ter era respeito e consideração pelo Johan. Você não viu o Johan na festa ainda. Tá bom, se ele fica com outra pessoa, foda-se, mas tem que ter respeito por ele. Outras. Tá bom, não é isso. Vocês vão parar de brigar. O cardãozinho tá bravo já, Jair. Para, Fábio, de ficar... O cardãozinho, ó. Para, o cardãozinho, para. Eu juro que eu prefiro ser rodada do que talarico. Que rodada, gente? Por que rodada? Não sei, acho que ele tá louco. Porque quem ficou com várias na festa diz ele com 12, é ele, não eu. Então, tu ficasse com alguém na festa? Não. Então, Fábio, não viaja. Quantas tu ficou na festa, Fábio? 12. Hã? 12. Depois eu e o seu rodado, entendeu? O Johan ficou com quantas? E só as candangas, viu? Tu olha as práticas e fala, meu Deus, serve o dono. Caralho, Duda, você é linda. Tu boeiro. Eu não... Você é linda. Você pode não me achar, mas eu sou... Você é perfeita. Eu sou melhor que elas. Você é a mulher mais linda desse mundo. Não, se eu mostrar a foto... Se eu mostrar a foto da guria, eu acho que eu sou melhor que ela, Fábio. Não, pior, pior. A guria tava estragada ali. Feia, meu Deus. Mas por favor, gente, para de ficar falando das pessoas. Olha só. Não, a guria é perfeita do mundo, né? Não, eu posso não ser perfeita, mas pra ela não me arrebaixo. Então, ela fala dos outros, mano. Guria feia. Eu sou a Maria Eduard Floriano. Prazer. Mas vocês não ficam brigando, sério? Isso... Vocês estão me trolando, né? Eu não, Jorge. É uma sacanagem vocês estão falando comigo, né? O Loco ficou me chamando de cartãozinho. Meu Deus, vocês estavam de boa agora? Fábio. Esse mês ainda não, você não mentiu até agora. E aí, começa a brigar do nada? Tá bom, mano. Eu tô com foda. Tá, mano. Aonde que nós estamos indo agora, seu louco? Meu Deus do céu. Cara, louco. Não tá vendo que o Jorge tá indo? Tá, eu tô com tudo. 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 E eu contigo. Oi, Johan. Oi, Johan. Desculpa. Você me chama de merda, Jorge? Ô, Fábio. Não, fiquei na Talarica. Você me chama de merda, Jorge? Meu Deus, cara. Eu acho que eu perdei você. Meu irmão com o Johan e depois pega a Sarah. Que história é essa de Talarica? Pega a baba da Sarah. Quer dizer, pega a baba do Johan, né? Meu Deus, cara. Por que vocês estão brigando desse jeito? Me explica. Por quê? Talariquinho. Ele não aceita que ele é Talarico. Ele não aceita que ele tá errado de falar que o Johan é irmãozão. O que que o Johan é irmãozão e depois manda mensagem e fala pra Sarah que tem que ficar. Ô, Jorge, pra tu ter a real. Ele falou assim, por que tu não ficou comigo na festa? Quem falou isso? O Fábio. Ele tá me chamando de Cardanzinho. Falou pra quem? Pra Sarah. Que depois chama o Johan de irmão. Ele falou, né? Meu irmão, você falou na verdade. Fábio, por que tu fiz assim, Fábio? Que ele é Talarico? Cardanzinho. Tu mandou essa mensagem pra Sarah mesmo? Ô, Fábio, tu parou nessa tecla? Não foi nessa toéca ainda? Não tem mais o que falar de mim, né? Não tem mais o que falar de mim. Meu Deus do céu, já tá me gritando. Cardanzinho, Cardanzinho. Deixa eu só falar um negócio. Cara, o que que tu falasse pra Dudinho agora ali? Eu não vou falar, mano. Tá, e aí? Vocês se acertaram, deram beijinho, abraço, tudo? Mano, eu tava de boa. Ela que veio começar a me xingar já. Não, Fábio, eu vou falar a real. Eu que tava aqui escutando. Você que começou a chamar ela. Doutor, Larica. Tu que começou a falar, bosta. Sim? Vamos lá comer alguma coisa, vamos? Por favor. Vamos? Não chega por mim, Fábio. Eu acho que 5cm de perda. Não, porra, vai estudar. Vai estudar? É uma régua. Você consegue mesmo pra ficar sentindo? Pra ficar sentindo, você consegue. É uma régua, Lu. É, pra ficar sentindo. É uma régua. É uma régua. É uma menina. Mano, o que é, mano? Tu foi tretar com ela agora, olha, coitada. Vocês tinham se acertado, agora tá lá, jogada lá. Deixa ela lá, mano. Ô, Ludinha, vem aqui com nós, mano. Não, não aguento mais ouvir a voz dela. Já tudo de boa. Mano, mas o que aconteceu, mano? Tu se acertou com ela e... Começou, eu tava de boa. Começou a me xingar, eu já xinguei daí também. Sara, faz alguma coisa? Vai lá, chama ela lá. Fazer o quê? Ela até brigou comigo, não tinha nada a ver. Agora ela que fique lá. Quem passa a escondê-la, não é eu. Ô, Ludinha, vem pra cá. Que guria difícil, né, mano? Será, Ludinha, é difícil, mano? Vai lá, mano. Você não brigou comigo sem eu ter feito nada. Não, mas eu não entendi. Vocês começaram do nada, começou uma briga à toa, mano. Sim, os dois, que eles estavam se pegando e de nada começaram a brigar. Por que isso? Tô bravo, cara. Vou lá falar com ela, tá? O que que tem? Não posso falar com ela agora? Eu não vai lá, mano. Eu vou mesmo? Eu vou lá. Eu vou lá falar com ela. Não é pra vocês ficarem brigando, mano. Ô, o que que foi? Eu rindo por orgulho. O que que tá rindo? Tá, porque eu tô preocupado e tu tá aí rindo à toa? Tô rindo pra tristeza ir embora, né? Ah, mas eu tenho a ver com alguma coisa com isso? Não. Então por que tu se excluiu desse caso aqui no canto? Porque eu preciso ficar aqui do que ficar lá olhando pra ele. Ah, Jorge, não dá certo, mano. Ontem eu me declarei pra ele e ele pagou. Mas hoje ele te chamou pra conversar, vocês se beijaram e tudo. Eu fico com esperança, Jorge. Ele não quer ficar comigo, mano. Meu Deus, hoje eu não tô... Tá ficando doida, por quê? Eu não tô ficando doida. Mano, ele te tirou de dentro do carro. Mano, eu gostei muito do Vitor. Ele fez merda. Não fez merda, mas tipo, foi embora sem nada, mano. E aí o Fábio... Não gosta. Ele te tirou pra fora do carro. Mano, eu mereço... Conversou contigo. Jorge, eu mereço alguém que me dê valor, mano. Não que só me beije. Me beijar não é nada. Beijar é um beijo de qualquer um. Agora, alguém que me dê valor, que ame o jeito que eu sou. Eu não tenho que mudar pra ser... Pra estar com ele. Eu não quero isso, mano. Voltar, né? Voltar? Hã? Felicidade em primeiro lugar. Não sei nem o que falar depois dessa. Ai! Quer que eu fique com alguém assim? Hã? Quer que eu fique com alguém assim? Aí se eu faço isso com o Johan, ela fica brava. Entendeu. Hã? É que você se provocando. Pra que provocar a menina? Vou lá pagar a conta e vambora. Vambora, desculpa. Vou lá pagar a conta. Vou lá pagar a conta e vambora. Para de provocar a menina. Ela tá brava? Claro que ela tá brava, mano. Nudinha, vamos? Vamos. Vamos.